Oi gente, vamos ver plantas aqui na chácara, o que a gente fez hoje aqui na chácara. Vou atualizar tudo pra vocês. Aqui o meu pé de goiaba tá se desenvolvendo bem, ó, tá lindão. E aí já tá dando frutinha. Então sejam bem-vindos aqui na chácara. Ó, produzindo frutos já. Aí essa daqui, ó. Ela já voou, né? Ela come as folhas da goiaba. Olha só os frutos aí. Eu quero cortar esses galhos mais debaixo aqui, mas numa lua boa. Não agora, que é na força da minguante, né? Não vou ficar fazendo pó em qualquer lua. Tem que saber. E a brotação tá bem linda. E vindo muitos frutos aqui na brotação, ó. Olha só que linda. Mas no começo que eu plantei aqui foi uma batalha por causa da joaninha, né? Eu não achava ela. Aí eu burrifei, o cavei ali embaixo da terra. Burrifei o de ninho. Aí a brotação veio assim, ó. E a brotação tá vindo tudo com flor, ó. Tá vendo, ó? Com flor e com frutos, né? Olha só que vai super carregar o meu... a minha goiaba vermelha aqui, ó. Aí hoje... aí aqui eu plantei nesse pneu abóbora. Aqui um pé de melancia, que eu não sei se vai dar, mas eu tô tentando, né? E aqui numa terra bem cuidada, nesse pneu, plantei alho poró. Semei alho poró, né? Não botei o pacote todo aí. Vamos ver se ele se desenvolve. Pra mim... Botar naquela leira que o meu esposo fez ali, ó. Fez aquela leira, fofou tudo, botei no calcário. Calcário, né? Pra deixar... Deixar a terra bem fofa. Aqui o calcário faz com que a planta absorva 100% da adubação. Se tiver acidez na terra, não adianta. Eu vi essa melhora lá em casa, no gramado, na minhas roseiras. Aqui é melancia e abóbora. Eu fiz assim no pneu pra mim poder adubar bem, botar a terra adubada. Aqui, plantei uns pezinhos de quiabo. E o que tá mais bonitinho é só esse. O resto não nasceu. Aí eu e meu esposo capinemos tudo aqui, ó. Um pedacinho de aipim que a gente plantou aqui, ó. A gente plantou aipim e o milho, não sei se vai dar, né? Que eu já vi bichinho comendo. Aqui tem um pedacinho de abóbora. Mas o aipim tá desse tamanhinho, já tava engolido pelo mato. Daí a gente capinou tudo. Olha só a matagueira que tava aí, ó. Esse mato aqui, ó. Toma conta. Então aqui é milho e aipim. Aí a gente capinou esse aqui. Não tem sol. Ó. Tão bem bonitinho o aipim, ó. Mas o milho... Não. Não achei que tá bonito. Ó, o aipim tá assim, ó. Bem bonitinho. E essa matagueira aqui tudo a gente limpou hoje. Aí... Aqui tá nascendo tomatinho, mamão. É... Esse pé de milho aqui tá bonitinho. É... Depois que a gente tiver morando aqui... Aí a gente melhora a terra. Faz leira pra plantar milho, né? Agora é só... É só pra experimento. Tá nascendo uns pés de maracujá ali. Esse aqui o meu filho me deu já plantadinho no copo. E esse daqui nasceu, esse. Eu tô vendo que ainda tá nascendo mamão papaya. Que eu joguei semente aqui em maracujá. Aqui não tem sinal que tá brotando ainda o meu cará. Que eu mostrei, muda que eu comprei, né? E... Aqui eu tô vendo que o meu marido já jogou um pau em cima do meu cará que tá nascendo. E a mudinha dele tá ali, ó. Essa daqui é a mudinha do cará que já tá começando a apontar, ó. E aqui quase que o meu marido amaceta o meu cará com esse pau também, ó. Olha só o broto lindo do cará que tá aqui, ó. Ó, tá bem bonitinha aqui a rama, ó. Tem umas que tão bem bonitinhas. Aqui é um pé de chuchu, que eu tô tentando cultivar chuchu aqui. Aqui eu plantei mudinha de batata, gente. Mas eu não sei se vai dar, porque quando a gente plantou, deu uma seca danada, ó. E tá bem... E chove, mas não é o suficiente pra encharcar a terra. Daí aqui nasceu quiabo também, ó. Mas são tudo meio assim, muito seco, né? Aqui também é quiabo. Acho que eu vou ter que pegar até a água lá e molhar. Ó, aqui eu plantei batata também, mas não vejo muito nascendo aqui, ó. É, tu até um pé de cebola tá nascendo aí, ó. Não vejo a batata pouca que tá nascendo aqui. Mas elas tão apontando aí, ó. Assim, brotando, né? Vamos ver se vai dar alguma coisa. É, tinha que chover mais com frequência. Tem chovido poucas vezes, tá? Aí aqui a saleira é só de cará. Aí eu tô vendo que tá, ó, com brotação. Aqui, né? Aqui. Por aqui também é pra brotar. Porque tem uns que brotam mais tarde, né? Outros já brotam mais... Mais rápido e outros demoram. Ó, esse aqui já tá bem crescidinho, ó. Então, aqui tá apontando agora. Então, os que não aparecem vão brotar depois. São esses aí ainda que estão... Por enquanto que dá pra ver. Aqui é um pé de jabuticaba, né? Que eu ganhei do filho. Bem pequenininha. Ela já cresceu um pouquinho aqui, né? Mas ela tem mais de ano aqui plantada já. Eu botei calcário também. Pra ela se desenvolver. E ali é tudo água. Água. Aqui é aquele pé de manga que meu marido plantou aqui, ó. Que eu mostrei lá no começo da chacra, né? E aí, ontem vieram aqui, ó. Passaram a patroa aqui na rua e ensaibraram a rua aqui da chacra. Olha que luxo. Aqui é um pé de banana, ó. Meu marido botou calcário aqui nela. Pra ela absorver melhor o adubo. É a banana nanica, né? A catura que dá um cacho grande. As frutas grandes que o pai me deu. Mas como o pai tá acamado, eu pedi pra ele. E aí ele disse que eu podia tirar. E eu mesmo que tirei a mudinha. Que eu acho que eu já até comentei com vocês, né? No vídeo da chacra. Aqui a arueira, tá? A arueira dá fruto pra sabiar. Daí eu tô procurando plantar árvore que dê frutos pros pássaros. Aqui um pé de pitanga também que eu plantei que dá fruto pros pássaros. E aqui tá a chacra, né? O container lá, ó. Tá tudo do zero ainda, tá? Mas tudo é no tempo de Deus. Eu já falei pra Deus que se for de a gente vir morar pra cá. Vai tá tudo nas mãos dele. E tudo vai se encaminhando pra dar certo. Meu marido tá chupando laranja lá no container. Nasceu esse pé de amor aqui que também dá frutos pros pássaros. Nasceu aqui sozinha. Eu já botei um calcário aqui. Daí da próxima vez que eu vim eu vou adubar. A minha bananeira aqui, ó. Meu pé de banana que eu ganhei tá crescendo. Essa aqui é a banana branca, tá? E aí ela já tá com esse filhotinho lindo ali. Esse aqui fui eu que plantei. Esse aqui foi o meu cunhado que deu. É banana ouro. Do cachorro. Da fruta miudinha. Bem docinha. Aí meu marido plantou. Da outra vez que nós viemos. E agora ele colocou calcário. Ó, aqui a outra mudinha que meu cunhado deu. Aqui a lixia que eu mudei pra cá. Porque lá ela não ia, né? Mas eu arranquei com tudo. Meu marido que arrancou com tudo. E eu arrumei o buraco. E calcário. E aí depois a adubação. Tô esperando ela brotar. Vamos ver. Se ela não brotar eu não vou comprar mais. É dificil de cultivar. E é bem cara a muda. Plantei um pé de caqui. Aqui eu tô esperando ele ver se ele brota. Porque eu acho que ele vai brotar, né? Tá com esses olhinhos assim discretos aqui, ó. E eu acredito que dê certo. Que faz meses que eu plantei aqui. Mas como agora é mês de ele brotar. Esse daqui é o caqui fúio. Aqui da outra vez eu plantei esse pezinho de limão. Que o meu filho me deu. E agora eu coloquei calcário. Outro pezinho de chuchu aqui. E as minhas laranjas elas estão bem. Depois de um ano, né? Que fez em agosto um ano que eu plantei a sutífera. Agora que elas estão se ajeitando. Brotando. Brotando. Aqui com bastante brotação. Daí eu cortei esse aqui, ó. Que tava fraquinho. Esse aqui que tava fraquinho eu cortei na outra vez que eu vim aqui. E deixei esse aqui pra fortalecer. Porque se eu cortasse esse e deixasse esse do meio, ele era muito fraquinho. Pra ter fininho. Vim até aqui assim bem fininho. Aí o meu marido sempre me corta esse, né? Aí eu tenho que cortar essas mudinhas que vêm muito ali embaixo. Tenho que cortar. Aí eu cortei essa. Essa aqui de baixo. E eu tô vendo que tá vindo com a brotação boa. Aqui, ó. As folhas bem bonitas, né? Então, depois que eu botei calcário, bastante adubo. Adubo orgânico. Adubo de galinha. Tudo curtido aí. Adubo de gado. Aqui, outro pé de pitanga. Aqui eu plantei o pé de limão. Aqui entre as árvores. Porque no verão aqui bate sol. Daí eu posso cultivar o limão comum. Ele dá entre as árvores. Pegando bastante sol. No verão pega, né? Então, dá pra cultivar alguma coisa entre as árvores sem ter que derrubar. Aqui eu plantei a gabiroba. Deu meio de marcoco. Isso aqui pra ele não cortar quando enroçar, né? É a gabiroba. Ela dá uma árvore bem grande. Até uns 26 metros de altura. Essa daqui é a gabiroba. Esqueci o nome dela. É a componaense. Componaense. É camponanésia. Campomanésia. Retisiana. Essa daqui. Gabiroba. Ela é a da Crespa. Minha mãe já veio aqui e já molhou ela, né? Aqui a gente plantou o pé de cedro. Entre as árvores aqui. Porque ele dá uma árvore. O pé de cedro. Ela é uma árvore nativa, né? É uma madeira nobre. E eu ganhei da ambiental. Essa e a gabiroba, o ganho da ambiental. Então, como o manacá da serra, esse aqui, ó. Que caiu, esse aqui. Seco. O vento jogou longe. Então, ficou esse aqui que tá comprometido. Lá também tá. Aqui secou. E aquele outro de lá também vai secar. Daí eu falei pro meu meio de planta aqui. Porque logo vai ficar ralo aqui. Daí vai ficar uma árvore no meio. Aqui vai ficar lindo. Mais um pé de pitanga aqui. Entre as árvores. Que vai dar... Pega sol no verão bastante. E aí eu vou mostrar o meu pé de araçá. Que tá lindo. Eu acho que esse bichinho aí com a minha folha. Esses aí, ó. Mas tá carregadinho de fruto meu araçá, gente. Olha só. Foi uma peleja pra... Pra ele poder chegar nesse ponto, né? Mas conseguiu. E aí com certeza os frutos do araçá vingam, né? Olha só que tanto. Olha. Ele dá o fruto bem grande. A gente comprou muda. É bem... Olha só aqui como é que tá carregadinho de araçá. Aqui a leira do taiá. Deu uma chuva boa assim. Daí ele brotou bastante. Tá bonita a leira aqui, ó. Tá. E eu trouxe dois sacos de terra. Mas foi dois sacos e meio de terra aqui. Pra eu... Pra mim jogar uma terra... Neles aqui. Que o taiá gosta de terra bem fofa. Pra dar o... Encher de dedo. Aqui a minha graviola. Que tá brotando bastante. Aqui, ó. Tá vindo uma brotação bem legal. E aqui mais abacaxi, ó. Esses abacaxi eu fiz muda na água. Comprei o abacaxi. Coloquei enraizar na água. E outros eu plantei direto aqui. E aí já estão produzindo. Já achei que ia demorar uns dois anos. Mas não. Ela tá vindo já a brotação ali, ó. E aí dá a brotação. Também diz que produz mais rápido. Olha só que fofo. Aí essa daqui tá bem linda. Com essa floração lilás, gente. Que lindo. Então vou encerrar o vídeo por aqui. Senão fica muito longo. Tem tanta coisa pra mostrar pra vocês. Mas eu mostro no outro vídeo, tá? Deixe seu joinha aqui que ajuda o canal. E Deus abençoe. Muito obrigada.